Tudo bem com você? Adélia Prado é uma escritora mineira que já ganhou, já recebeu o prêmio Jabuti e já foi indicada para cadeira na Associação Brasileira de Letras. Uma escritora importante do Estado de Minas Gerais. O Romeu Zema, um bolsonarista que desgoverna o Estado de Minas, foi entrevistado no dia 10 de fevereiro desse ano por uma rádio em Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro. O governador recebeu um livro durante a entrevista da escritora Adélia Prado e, ao receber o livro, ele perguntou se a autora do livro trabalhava na rádio. Gilberto, por que você está começando esse pequeno vídeo falando sobre essa gafe, para ser muito bonzinho, do governador Romeu Zema? para mostrar para vocês o tamanho do governador de Minas Gerais. Nós que acompanhamos um pouco a política brasileira perguntamos de vez em quando para nós mesmos, a gente pensando sobre o país, sobre Minas Gerais, como é que pode um cara como esse, que não conhece absolutamente nada de Minas Gerais, consegue se eleger governador? Um cara que não conhece Adélia Prado, por exemplo. Como é que consegue? Como é que o Estado de Minas consegue eleger o Nicolas Ferreira? Um cara que, de cada 10 palavras que sai da boca dele, 11, é mentira, é fake news. Nós vamos, nesse pequeno vídeo, conversar um pouco com você, trabalhador e trabalhadora do Brasil, aqui no canal TV Resistência Contemporânea, sobre o insulto, mais um insulto, do Romeu Zema, governador de Minas, contra o Brasil, especificamente contra o povo e a região Nordeste. O Romeu Zema deu entrevista a um jornal lá em São Paulo e atacou o Nordeste. Atacou o Nordeste. uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo no dia de ontem. No dia de ontem. É claro que o Romeu Zema quer o que ele quer com esse preconceito é buscar o espólio político deixado pelo chefe dele, o Bolsonaro. Você sabe que o Bolsonaro foi tornado inelegível por causa dos crimes dele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele não pode disputar eleições nos próximos, não poderá disputar as eleições nos próximos oito anos. E se o Tribunal de Contas da União levar adiante uma ação que tem contra o Bolsonaro lá, esse tempo de inelegibilidade pode aumentar. Então, os bolsonaristas como o Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema estão com essas falas xenófobas, com essas falas preconceituosas, estão em busca do espólio deixado pelo extremista Bolsonaro. Na realidade, ele faz duas coisas para valer com essa fala preconceituosa. É preconceituoso, preconceituoso, ele mostra o que ele é por dentro e, por outro lado, ele consegue excitar o rebanho bolsonarista nas redes sociais, principalmente aqueles com tendências xenófobas, racistas, separatistas. Não é a primeira vez que alguém do Sudeste, do Sul, vem com essa história de separação. Se você pegar a história do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, você vai encontrar grupos, ainda hoje, que defendem essa separação. Eles esquecem que o Nordeste ajudou a construir e ajuda a construir o país, a economia do Brasil como um todo. Na realidade, de caras como o Zema e esses grupos minoritários do Sul do Brasil e parte do Sudeste querem continuar a explorar o Nordeste como exploravam antes de Lula e Dilma. Lula e Dilma, com investimentos pesados na região Nordeste, que é uma região importante, acabaram libertando, coloca aí, libertando o povo nordestino dessa horrorosa exploração histórica do Sudeste e do Sul sobre o povo do Nordeste. Tem um filme, eu não me lembro agora, surgiu aqui na minha cabeça, tem um filme lá dos Estados Unidos falando sobre os mexicanos. e o cara dizia, se tirar os mexicanos, fosse possível retirar todos os mexicanos e mexicanas dos Estados Unidos, o país desapareceria. A mesma coisa eu digo, eu afirmo em relação ao Sudeste. Por exemplo, se você tirasse, fosse possível retirar todos os nordestinos e nordestinas de São Paulo, o estado de São Paulo, principalmente a capital de São Paulo, desapareceria do mapa. Por quê? Porque o Nordeste, os nordestinos ajudaram na construção e ajudam da economia do país como um todo. O Nordeste, em números de 2016, de 2016, nós estamos em 2023, porque não encontrei, não encontrei aqui dados mais atualizados. O Nordeste, em 2016, possuía o terceiro maior produto interno bruto do país. Lá na época, cerca de R$ 898,08 bilhões de reais. O que correspondia, lá atrás, a quase 15% do total da economia brasileira. então, o Nordeste é poderoso. É poderoso. O Nordeste, para quem não lembra, foi o escudo democrático nas eleições de 2018. Se não fosse a região, o extremista Bolsonaro teria vencido a eleição no primeiro turno. Lembram que Lula estava preso numa prisão política para que a direita chegasse ao Palácio do Planalto depois de quatro derrotas nas urnas. Eles prenderam Lula numa tentativa de levar a direita ao Palácio do Planalto, de volta ao Poder Executivo Federal. Não conseguiram, mas conseguiram elegir a extrema direita. e o Bolsonaro só não venceu em primeiro turno porque o escudo democrático à região Nordeste não deixou. Então, o Romeu Zema tem que lavar a boca para falar do Nordeste. Tem que conhecer o Brasil, Minas Gerais e a história brasileira. o povo de Minas Gerais deveria, a partir dessas falas preconceituosas, absurdas, deveriam olhar mais de perto e tentar enxergar o cara que eles e elas conseguiram eleger para dirigir um Estado importantíssimo que é Minas Gerais. eu acredito muito, eu, Gilberto, que o Romeu Zema não vai muito longe na política nacional, pode até ir dentro do Estado de Minas, por vários motivos, um deles é que a classe trabalhadora de Minas Gerais vai perceber aquela parte da classe trabalhadora que foi enganada e continua enganada por esse cara. Nas eleições passadas, agora, de 2022, ele usou o nome do Lula para conseguir votos em Minas Gerais. Está comprovado o André Janones do Avante, que também é de Minas Gerais, hoje é deputado federal, reeleito por Minas Gerais, ele mostrou nas redes sociais dele, cartazes ao DOS do Zema usando o nome e a imagem do Lula para ganhar a eleição passada. Então, na hora que a sociedade de Minas, a classe trabalhadora desse Estado tão importante para a Federação Brasileira perceber realmente quem é esse cara ele não ganha mais eleição. E tem um detalhe importante. De todos esses bolsonaristas, esses extremistas bolsonaristas do Brasil que governam em alguns estados, como é o caso do Rio de Janeiro, o caso do Tarcísio de Freitas em São Paulo, esse de Minas é o mais burro. É o mais burro. Então, ele tem voo de galinha, como diz a galera aqui nas redes sociais, politicamente falando. O Sakamoto, que é um cara muito importante, na minha opinião, que trabalha no UOL, ele disse que o Zema estimula o preconceito ao Nordeste em busca do espólio de Bolsonaro para se reafirmar como possível candidato da extrema direita radical à eleição presidencial de 2026, que é um posto vago na extrema direita após o Bolsonaro ser declarado inelegível, Romeu Zema resolveu apelar o preconceito regional tentando jogar o sul e sudeste contra o resto do país. O Glauber Braga rebateu Romeu Zema de forma muito inteligente e nós mostramos hoje, eu e o professor Matsuel Silva aqui no canal, no programa mais cedo. O Glauber Braga, que é do PSOL do Rio, ele conclamou a classe trabalhadora de Minas Gerais e do Brasil a combater os fascistas, fascistas como o atual governador de Minas Gerais. Vai se lascar, pode ter certeza politicamente, o Nordeste, o povo do Nordeste não vai deixar barato. Escreva aqui seu comentário, teu comentário é importantíssimo, pegue o link e compartilhe e se você puder, ajude o canal. Nosso canal foi desmonetizado. Nós precisamos do teu apoio para a gente continuar esse trabalho. Contato tvrc arroba gmail.com está aqui a nossa chave Pix. Um grande abraço, obrigado de todo o coração e até o próximo vídeo. tchau. 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 Tchau.